O jornalista e apresentador daqui do programa Agricultura BR, o Fabiano Reis, ganhou o segundo lugar no prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. A cerimônia foi realizada na noite desta segunda-feira em São Paulo e homenageou os principais nomes e veículos de imprensa do agronegócio. O jornalista Fabiano foi escolhido entre os 30 selecionados em duas votações. Essa é a quarta edição do prêmio e Fabiano participou como destaque em todas elas, sendo que no ano passado e nesse ano ficou em segundo lugar. A eleição é promovida pelo portal de jornalistas e pela newsletter Jornalistas e Companhia e podiam votar jornalistas, profissionais de comunicação e pessoas relacionadas com a área. Vamos ver o trecho do discurso do Fabiano ao receber o prêmio da Nemora Hesh da Singenta. Confira aí. Parabéns, Fabiano. O microfone é seu, por favor. Bom, boa noite a todos. A Nemora acabou de destacar que ano passado também foi ela que me entregou esse prêmio. Então, coincidência, ela está me dando muita sorte. Olha, eu agradeço a premiação, não tenho muito o que dizer, eu agradeço muito a minha equipe. Eu acho desafiador alguém de televisão quando ganha esse tipo de prêmio, porque sempre trabalhamos com um monte de gente. Então, eu agradeço a toda a minha equipe, diretamente, o pessoal do Canal do Boi, diretamente, porque eu trabalho lá quase 20 anos. Então, eu agradeço a Rosana Godoy, o Claudio Godoy. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.